E aí pessoal, olha eu aqui pra mais um vídeo A sequência do vídeo, gente, de hoje aí Chegamos aqui em Rio das Ostras Essa é a sequência do vídeo, onde a gente já passou por Unamá, Tamoios, Barra de São João E agora, estamos aqui na cidade de Rio das Ostras Olha aí, essa orla aqui, muito legal, né? Finalmente terminaram, aí ficou bom, porque eu não gostei A rua de acesso aqui, a principal avenida de acesso a Rio das Ostras E eu vou mostrar pra vocês alguns pontos turísticos que tem aqui Pra você continuar com o seu guia turístico, né? Com o seu roteiro, hop Então vem com a gente, deixa o like no vídeo Se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve E ativa o sininho das notificações E também assiste os vídeos anteriores a esse Pra você saber tudo que já foi mostrado, né? E aí 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 Tchau 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 O local bem legalzinho para tomar banho, olha que piscina O mar aqui é tranquilo, olha Bonito Mais um cantinho É, aqui é tranquilo, bom para banho Tem um lugarzinho aqui bacana também para você vir com suas crianças, com sua família Comigo Tem uns quiosques aqui, olha Uma área de lazer ali, tipo uma quadra de skate Daqui a pouquinho a gente vai ali ver também, mas a gente agora vai aqui, olha Pia, pescador Antônio Miranda Padeiro Cara, era pescador e padeiro, gente Tinha duas funções, né Esse era bom mesmo, viu Pescador e padeiro Vamos lá Não Relaxa, você vai ver Pela 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É um palco fixo, né? Uma arenazinha. Mas o pessoal de... Assim, os sem teto estão aí, né? Infelizmente é uma realidade. As pessoas carentes estão tomando pouco de conta aqui. E aí, todo lugar tem. Mas tá aí. Mais um lugar aqui de Rio das Dois que a gente tá conhecendo. Ali do outro lado, vamos ver o que tem. Aqui, ó, pessoal, aparentemente deve funcionar uma feirinha. Que deve funcionar à noite, no final do dia. Tem um parquinho e mais um localzinho ali de lazer. Enfim, é um lugarzinho maneiro. A melhor parte que eu gostei foi da praia, né? A área de banho, assim, ficou bem legal. Então, tá aí. A pessoa tá jogando capoeira ali. Bora que bora. Agora vamos em frente. Conhecer mais um pouco aqui de Rio das Dois. Bem, pessoal, agora tô passando aqui na praia do cemitério. O nome é bem feio, né? Mas é um lugar até aqui aconchegante, olha. Tem bastante quiosque. Bem organizado. Tem uma praia também ali com um deck. Mais uma opção aqui. Passando por trás. Lembra que a gente tá aqui na orla de Rio das Dois, né? Ali do lado esquerdo nosso. Já é a rodovia principal, tal. No Rio das Dois é o Macaé. E eu tô mostrando pra vocês aqui os pontos turísticos de praia. Pra você que tem vontade de conhecer os lugares diferenciados aqui em Rio das Dois. Tem bastante restaurante também. Dá pra ficar sempre com o escondidão, hein? Por menos dá pra comer. Não dá pra pousada. Fica maneiro, ó. Um lugarzinho até é interessante de passear. Você é pequenininho, espaço. Tem um carro em outro. Mas é aconchegante. Eu achei maneiro isso aqui, gente. Também. Eu achei bonitinho. É só o nome do céu. É, o nome é peixe. Eu acho que ali na frente, na rua, sem saída, não sei o que. Quando eu vim aqui de bicicleta esses dias. Praia da Boca da Barra, olha. E agora já tem outro nome aqui. Praia da Boca da Barra. Ah, meu. A praia do cemitério, na verdade, é ligada à Praia da Boca da Barra. É só o rosto paralelo. É, só o rosto. Ó, Foz do Rio das Ostras. Tudo isso aqui, quando você está chegando em Rio das Ostras, você vê essa placa indicando lá na rodovia. Então, pra você que estava curioso, pra saber onde fica tudo isso, a gente vai mostrar pra você agora aqui, ó, o último ponto turístico que a gente conseguiu achar, de acesso pro carro, é aqui. Então, vamos descer pra gente mostrar. Aí, pessoal. Aqui já é a orla do Foz do Rio das Ostras. É o ponto final, né? Pra gente que vende carro. Porque ali tem um acesso, mas é pra morador. Entendeu ali, ó. Aqui tem uma placa falando que é só acesso pra quem é morador, então não pode passar pra lá de carro. Daqui você já tem que retornar pra rodovia, ó. E tal. E aqui, olha, o pessoal curti na praia hoje, terça-feira, dia de semana. Quem pode, pode, né, gente? Quem tá de férias, na rua aí, ó. Da nóis. Tá assim, mano. Ali dá pra atravessar a pé, ó. Um negócio de areia ali, um banco de areia. Ficou fácil de atravessar a pé. Um lugar legal pra trazer as crianças, né? Tá tranquilo, tranquilo, ó. As meninas ali no estendado. Praticando esportes. Ali, ó. Com água na cintura. Ali não é tão raso. Tem uns lugares mais rasos e outros mais... É, dois tons de água. Bem legal, né? Muito diferente, né? Então, gente, olha, essa orla aqui, na minha opinião, não é a mais bonita. O que você acha, Bebi? Não é não, mas atrai. É, atrai porque é tranquilo, né? É bom pra família, pra você que tem criança, quer ficar tranquilo e tal. Sai um pouco do multo, assim, ó. É uma opção. É verdade, ó. Aqui ao redor, nós vamos ver aqui, ó, casas residenciais. Parece ser um lugar, assim, também sossegado, de violência, essas coisas assim. Parece ser tranquilo. Não é um lugar perigoso. Aparentemente, não é perigoso. Mas, enfim. Então, deixa aí nos comentários o que você achou dessa dica de hoje. Mostrando pra você a orla de Rio das Ostras. Um lugar aí bem legal pra você passear com a sua família. E colocar aí no seu roteiro de viagem, hein? Deixa tudo aqui nos comentários. E não esquece de dar dicas de novos vídeos. Porque eu já vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo. Beijo, beijo pra você. E tchau.